Bom, agora bora falar sobre as medidas do telescópio, tá? Então, a parte mais importante do telescópio vai ser essa, a parte das medidas. Então, quando vocês forem ver algum modelo de telescópio, vocês vão ver duas medidas sempre. Que é, a primeira delas, a abertura do telescópio e a segunda, a distância focal. Tá? Então, ela vem sempre também na etiqueta do material aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, isso sempre vem escrito aqui, tá? Então, o diâmetro dele, nesse caso aqui, é 70 milímetros, que dá 7 centímetros. E o comprimento dele é 400 milímetros, que dá 40 centímetros. Então, com essas duas medidas, ele é definido como um telescópio 470. Tá? Então, nesse modelo aqui, eles estão informando primeiro a distância focal, que é o tamanho do tubo, e depois a abertura dele, tá? O diâmetro. Então, é o modelo 470. Já nesse refletor aqui, tá? Ele é de 114 milímetros de diâmetro, que é essa abertura do bocal de 114 milímetros, por uma distância focal de 900. Então, o comprimento do tubo é de 90 centímetros, 900 milímetros. Tá? Então, no caso desse modelo, ele é dito como 114 milímetros. Tá? Então, independente da ordem aí, sempre vai estar explicando sobre o comprimento do tubo e a abertura. Então, no caso desse aqui, é um telescópio refletor 114 milímetros. E esse é um telescópio refrator 470. Tá? Então, pode ser que em algum modelo você encontre aí, invertido a ordem das medidas, mas isso também não tem problema nenhum, tá? É só você prestar atenção em qual é o tamanho da abertura e do diâmetro, da distância focal. Para que serve cada uma dessas medidas? Agora, vamos calcular qual é a capacidade máxima de cada telescópio. Isso é um fator importantíssimo, porque a gente vê em muitos anúncios falando que um telescópio amplia 600 vezes, 300 vezes. E será que ele realmente amplia? Ampliar, ele pode até ampliar. Você pode colocar uma ocular que proporcione uma ampliação desse tipo. Mas, na maioria dos telescópios, principalmente esses mais baratos, porta de entrada e tudo mais, que você vê nos anúncios, eles vão estar falando que tem uma ampliação muito além do que ele capacita, muito além da capacidade máxima dele. E eu vou mostrar na parte prática para vocês o que significa isso, o que é você observar com uma ampliação a mais do que o telescópio suporta. Então, se você observar um planeta com uma ampliação de 300 vezes, você vai ter um resultado muito pior do que uma ampliação de 100 vezes, um telescópio que não suporta 300 vezes. Vou mostrar isso na prática para vocês. Agora, como que a gente calcula essa capacidade máxima do telescópio? Que já é um ponto muito importante aí, um dos mais importantes. Você pega essa abertura, o diâmetro dele e multiplica por 2. Simplesmente isso, tá? Então, no caso desse, que ele tem uma abertura aqui, um diâmetro de 70 milímetros, multiplicando por 2, a gente vai ter uma ampliação máxima de 140 vezes, tá? Então, é simplesmente isso, 70 vezes 2. Você pega a medida em milímetros e multiplica por 2. No caso desse telescópio aqui, que ele tem uma abertura de 114, multiplicando por 2, vai para 228, tá? Então, por que essa medida é tão importante na hora de você comprar um telescópio? Porque a abertura você não muda, tá? O que vai ser responsável pela ampliação, o que vai te proporcionar a ampliação que você quer, vai ser a ocular em relação ao comprimento do tubo do telescópio. Mas a capacidade máxima não muda. Você pode mudar o ocular, mas a capacidade máxima dele não muda. Então, não adianta você colocar oculares que vão te proporcionar uma ampliação além de 140 vezes, porque esse telescópio aqui não vai suportar e vai começar a apresentar várias aberrações. Então, a imagem vai ter distorções, o brilho dela vai estar muito estourado, você não vai conseguir ver detalhes. No caso da Lua, você não vai conseguir ver as crateras. Então, não é nem um pouco indicado que você ultrapasse a capacidade máxima do telescópio. Então, agora eu quero saber qual é a ampliação que eu posso ter com esse telescópio. Como que a gente calcula isso? Com qualquer telescópio. Você vai pegar a sua ocular, então, por exemplo, aqui eu tenho um ocular de 10 milímetros. Então, essa ocular de 10 milímetros colocada em um telescópio de 400 milímetros, a conta aqui é básica. A gente pega esse 400, que é o tamanho do telescópio, e divide pelos milímetros da ocular. Então, vamos dividir 400 por 10. E, nesse caso, vamos ter uma ampliação aqui de 40 vezes. Então, está excedendo aqui a capacidade máxima do telescópio? Não, nem um pouco. O telescópio pode suportar até 140 vezes, e aqui estamos usando uma ampliação de 40 vezes. Então, é interessante até você deixar uma folguinha nessa medida aí para que você tenha uma boa qualidade. Não precisa ser, no caso, 40 vezes. Você pode até chegar a 100, 100 e poucas vezes. Mas, conforme você vai diminuindo a sua ocular, então, por exemplo, essa aqui é uma de 10 milímetros, e essa é uma de 25. Você percebe aqui que essa lente aqui é muito menor que essa. Consequentemente, o seu campo de visão vai ser muito menor. Então, se você começa a diminuir muito a sua ocular, você começa a ter um campo de visão cada vez menor. E como os astros sempre estão em movimentos na imagem, porque o nosso planeta gira, então, esse movimento de giro do planeta, de rotação e de transação, somado com a órbita do planeta, ou da Lua, vai estar apresentando para nós aí um movimento na imagem. Então, um campo de visão muito estreito com esses movimentos, a imagem vai ficar fugindo muito rápido, e você não vai conseguir ter uma boa observação. Não vai ter uma boa experiência com isso. Então, quando a gente tem um telescópio dessa medida, normalmente, a gente não consegue chegar muito no potencial máximo dele, por conta desse detalhe, de você ter que usar lentes cada vez menores. Então, se você fosse ter uma ampliação aqui de 80 vezes, teria que usar uma lente de 5 milímetros, e aí seria menor ainda o seu campo de visão. Vou entrar em alguns detalhes, como, por exemplo, essa lente aqui planetária, essa ocular planetária, que tem uma lente aqui com angulação. Então, a angulação, ela aumenta um pouco o campo de visão. Isso pode sim facilitar, pode até permitir que você faça observações com oculares menores do que essa. Mas isso vai ser um assunto aí para a parte das oculares, mas já adiantando que vai ficando cada vez mais difícil quando você tem que usar uma ocular menor. Então, essa mesma conta que a gente fez com esse telescópio, agora, aplicando a esse refletor 114-900, a gente, utilizando essa ocular de 10 milímetros, vai proporcionar uma ampliação aqui de 900 dividido por 10. Então, é uma ampliação de 90 vezes. A capacidade máxima dele, que é 228, está ok para 90? Está muito ok. Então, vai ter um resultado aí bem interessante. Então, essa mesma ocular utilizada em dois telescópios vai variar aí uma ampliação de 40 vezes para 90 vezes. Então, não é só a ocular que influencia na ampliação, mas a ocular é a peça fundamental que vai estar encaixando essa equação aí para a gente saber o quanto está gerando de ampliação o nosso registro, a nossa observação. Então, essas duas medidas é isso. A primeira é para você saber a qualidade máxima dele, o potencial máximo de ampliação. E a segunda é para a gente poder fazer a conta aí com a ocular para saber o quanto que a gente está ampliando. E a razão focal dele não é ainda um ponto mais importante para você que está começando. É sim uma coisa interessante aí da gente estar estudando, mas ainda não é o ponto fundamental para você estar comprando telescópio. Não vai ser muito isso que vai diferenciar aí a sua escolha caso você esteja começando e procurando um modelo de linha mais barata, tá? Se você quiser fazer um investimento um pouco mais caro, a gente vai também entrar nesses assuntos aqui, tá? Vai ter vídeo falando sobre outros modelos um pouco mais sofisticados para você que já quer uma observação um pouco mais profissional, alguns modelos um pouco mais indicados aí para observações mais de céu profundo, tá? Vamos falar sobre isso aí também. Mas a medida, essas medidas vão valer, essas contas aí para todos os modelos de telescópio, tá? Então é a abertura, a distância focal que vão te proporcionar a razão focal e a ampliação baseada aqui na sua ocular em relação ao tamanho do telescópio, tá? Sempre se atentando a isso. Então se o seu telescópio estiver falando aí no anúncio que ele tem uma ampliação de 300 vezes, a primeira coisa que você tem que calcular não é nem a ocular, que a ocular você pode até comprar outra depois. Tá? Mas a primeira coisa, você tem que ver a abertura dele. Então, por exemplo, esse aqui que tem 70, seria 140 vezes o máximo. Se no anúncio dele falar que ele amplia 200 vezes, não está mentindo, tá? Porque você pode sim proporcionar 200 vezes a ampliação, mas vai ser uma imagem horrível. Então não é nem um pouco indicado. Tá? Então na realidade a ampliação dele é de até 140 vezes. Tá bom? Agora no próximo vídeo vamos falar aqui de oculares. Então vou explicar para vocês a diferença entre o ocular, tá? Por exemplo, essa aqui é a que veio com esse refrator. Essa aqui veio com o refletor. Então essa aqui é uma lente PL. Essa é uma lente simples. E essa aqui é uma lente planetária. E também falar de barrows. Então a barrow é uma peça que vai somar com a sua ocular e ela vai entrar nessa conta aí também, tá? É uma peça que vem junto com a ocular aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que isso funciona. Isso aqui vai estar somando na sua ocular. Então agora vamos falar sobre isso. E aí